Vem me visitar, já botei trabalhar aí, ó Vê os alunos Aqueles dois lá, só vem olhando, ó Ó os dois, já guarda Aquilo tá reprovado, viu os dois aí Vamo ver aqui, tava dando medo no rodoar aí Botei os dois aí pra fazer o concerto Vamo ver se vocês conseguem Tá errado, tá errado Tá errado Esqueceu de botar uma porquinha aí, isso A outra, a outra de ferro Que você tirou dali Isso Não, a outra, tem uma outra aí Que você tirou Tá na mangueira Tem, tem Tem Já pode pôr a mangueira por dentro Ali, ó Qualquer coisa tira ela aí fora ali Depois coloca por fora Só tirar, puxar essa mola aí Puxa com alicate Ela é rosqueada a mola nela Tinha que ter tirado a mola antes Coloca ela lá, prende ela aí Saiu Ela passa a mangueira Aí Coloca ali, ó Aí Agora coloca lá Não, depois você rosqueia Ó Aí Agora rosqueia ali Aperta com aquela chave 916 Esse não tá fora aí Essa porta aí Não vai entrar torta aí A própria porta vai apertar a mangueira Tudo futuro carreteiro aí, ó Aprende o professor Jair aí, ó É, não é só dirigir não Tem que aprender aí Aí Perfeito Pode cortar aí Cortar um pouquinho maior aí Isso Corta aí antes de sacar a mão Fica um pouquinho maior Bem retinho, né Bem retinho Senão depois ele Ele dá Essa ponta ficou aí Coloca aí dentro Aí mesmo Vai torcendo ela Torça a calota Essa molinha é pra ele Fazer a flexibilidade Pra não quebrar, né Ele faz do mole Aí, ó Pode cortar um pouco mais Essa mangueira aí Agora tem que pegar Agora você vê mais ou menos A medida ali Assim, ó Ó Mais ou menos A altura aí, ó Isso Pode cortar ali, mano Pega um palmo ali Isso Coloca aquela outra porquinha Essa aí É isso que eu queria ver Empurrar e rodar o cinemático ali Enrola a mangueira lá, né Mangueirinha ali, ó Não é só fazer Ele junta as ferramentas É, né Tô idiado, rapaz Isso é Não é assim, não Não risca o capacete, moço Capacete de ouro aí, ó Opa Aqui não Riscar o capacete Aí, ó Chique demais, ó Já vi que sempre tem que andar Com um desse aqui, né É, rapaz O dia que pegar uma carreira E for pra estrada Agora é novo quadro aí Aula prática do Jair É, professor Jair Ó, quando for pra carreira Estrada, já sabe Ó, a mangueirinha Essas porquinhas aqui Essas tampinhas Essas coisinhas Sempre tem que andar Com ele ali na estrada Se tiver um rodoar Isso aí, ó Parabéns Tá passando o teste, hein Tchau, tchau Tchau, tchau